E salve, salve galerinha do YouTube, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal GES Tutoriais Hoje galera, trago pra vocês aqui uma dica muito interessante, muito boa, muito da hora De como galera, recuperar seus arquivos deletados aí no seu Android aí galera Aqueles arquivos que você deletou e você tá afim de recuperar e não sabe como galera E assiste esse vídeo que você vai saber como recuperar, tá galera? Então é muito fácil galera, basta você ter o IS File Explorer aí O IS File Explorer aí instalado no seu aparelho, tá? Se você quiser baixar aí o IS File Explorer, seja o Pro, seja o Free Dá uma sacada aí, dá uma sacada aí no vídeo aí no card que tá aí logo acima do vídeo galera Pra você assistir ou apenas você baixar o arquivo aí do IS File Explorer Aí você vai na descrição e baixa qualquer um dos dois, tá? Pra você tá aqui recuperando seus arquivos Então galera, sem mais enrolação, bora lá Esse procedimento é muito fácil galera Você pode recuperar, tanto faz aí, fotos, arquivos APK, outros arquivos, que mais? Vídeo, enfim galera, então bora lá galera Pra vocês ao baixar e instalar aí o IS File Explorer Ou você já tem por aqui no IS File Explorer É, já tá aqui né, na minha memória interna Pra você recuperar aí arquivos aí deletados que você tanto quer e não consegue né Então bora lá galera Você vem aqui nesses três risquinhos aqui ó Vem nesses três risquinhos E vem aqui galera nessa opção reciclagem Eu tô marcando aqui o meu dedo Nessa lixeira, clica E tá aqui galera, os arquivos necessários pra você tá recuperando Ou aí, ou você pode recuperar um ou dois, três, tanto faz aí o que você queira recuperar No meu caso aqui eu vou recuperar dois né, que eu vou querer né Caso, aqui ó, aviso, é uma prévia aqui de um vídeo, que é um vídeo Um APK aqui do Screencast, um APK, um arquivo zip do Bombapatch Enfim galera, eu vou clicar aqui sobre ele Vou estar selecionando todos E aí galera, o outro passo é você clicar aqui no meio aqui, restaurar aqui ó Clicou em restaurar, clica em restaurar, pronto, aguarda aí E vamos lá galera, no outro passo aí né, no terceiro passo Vai estar na memória interna, claro né Vocês tem que saber que pra recuperar arquivos vai na memória interna Beleza galera, é, você vem aqui na pasta download né, que ele vem pra cá Clica aí, e tá aí galera, meus arquivos recuperados aí, beleza Então galera, o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado desse vídeo Espero que eu tenha ajudado você, se ajudou, se gostou do vídeo É, deixe seu like e deixe seu comentário, tá E quem não é inscrito, né, se inscreva aí pra acompanhar os próximos vídeos E também galera, não esqueça de passar aí nos canais parceiros aí Na descrição do vídeo, logo abaixo aí, depois dos downloads aí Do download não, desculpa, porque vai estar no card né, claro É, logo abaixo aí da descrição aí, tá aí os canais dos meus parceiros, beleza Dá uma sacada lá, se inscrevam lá, dá uma forcinha moral aí para os parceiros, beleza Então é isso aí galera, e até a próxima, se Deus quiser Fiquem todos na paz, fiquem todos com Deus aí Fui 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 Fui